Coloquei casca de banana na minha zamiocuca, deu bicho e tive que replantar toda a minha zamiocuca. Então, gente, calma, não fui eu que fiz isso, tá? Aqui foi um comentário que vocês deixaram aqui pra mim. Então, eu vim tirar uma dúvida aqui e esclarecer por que que eu não coloco a casca da banana na minha zamiocuca, tá? Então, já convido você a deixar seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe com o amigo seu, tá? Então, gente, todo mundo sabe, né, que a casca da banana é rica em potássio, tá? E que eu utilizo muito aqui no nosso canal o adubo líquido da casca da banana, mas nunca a casca da banana desse jeito aqui, que tá aqui, ó, nas minhas plantas, tá? Eu posso fazer a farinha da casca da banana, tá? Que tá, inclusive, tá na playlist adubos, tá? Quando terminar, vocês acessam aí. E eu utilizo alguns adubos aqui, gente, que eu tenho aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas eu tenho... Esse aqui é o adubo líquido da casca do ovo. Esse aqui é a borra de café. E esse aqui, gente, é o adubo líquido da casca da banana. Só que esse aqui eu não uso de jeito nenhum na minha zamiocuca, que é o adubo líquido da borra de café. Eu não uso porque é muito ácido. Então, gente, pra eu poder explicar pra vocês por que que eu não uso a casca da banana in natura, é muito simples, tá? Quando eu coloco a casca da banana aqui pra fermentar um dia, né, olha só o que é que acontece. Tá sendo fermentada aqui pela ação das bactérias, né? E um dia ele faz isso, ó, já ocorre a decomposição em contato com a água. Imagine ele na terra, tá? No substrato, direto no substrato. O que é que ele vai fazer? Então, você tem aqui a casca da banana e coloca. Não coloque de jeito nenhum. Nenhuma, nem duas, nem três. Não sei quantas são, mas não coloque, tá? Desse jeito. Porque aqui, ó, quando essa casca de banana estiver entrando em decomposição, o que é que vai acontecer? Os bichinhos, né, os agentes decompositores, né, eles vão estar aqui presentes na casca da banana. Como a zamiocuca aqui tá viva, ele vai pensar que isso aqui também é pra ocorrer a decomposição. O que é que vai acontecer? Eles vão comer a raiz, tá? E aí não vai ser bom pra zamiocuca, tá? Então, não coloque isso na zamiocuca. No lugar disso aqui, é pra colocar na compostagem de vocês, tá? Vocês colocam na compostagem. Quando você faz o adubo líquido da casca da banana, ó o que é que acontece. Tá lembrando que ele tá aqui com dor de fermento. Olha só o jeito que fica a casca, né? Tá praticamente podre, né? Olha só o jeito que fica, né? Então, jamais você pode colocar a casca da banana do jeito que tá aqui, diretamente na sua zamiocuca, tá? Que está no estado de decomposição, não pode, gente. Olha só, como eu falei, né? Aqui tá cheio de bactérias. E nem coloque sua mão. O que você vai fazer? Você faz o adubo, adubação líquida da casca da banana, aqui na sua zamiocuca, né? Como eu falei pra vocês no vídeo que eu fiz, que eu já divulguei aqui no canal, por que que minha zamiocuca não cresce? Essa daqui ainda não tinha saído essa brotaçãozinha. E a última adubação que eu tinha feito era o adubo líquido da casca da banana. Olha só a brotação saindo daqui, tá, gente? Então, aqui, ó, já tem três brotações, né? Aqui, esse aqui ainda não saiu. Esse aqui é a minha zamiocuca mais desenvolvida pela folha. Essa daqui não. E todas elas têm a mesma idade, tá? Mais de um ano e meio. Essa daqui é a que tava no vaso que eu replantei aqui, tá? Tirei desse vaso que tinha três mudas aqui. E deixei só duas, né? A de galho e a propagada pela folha, tá, gente? Lembrando que a de galho foi feita aqui no canal pra vocês, tá? No ano de 2021. Que esse ano ela vai fazer dois anos, tá? Essa muda. Por incrível que pareça, ela não tem nem dois anos completos. E já se desenvolveu bastante, tá? Então, é todos os adubos aqui que eu ensino no canal. Que eu já ensinei. E que ensino pra vocês, tá? Então, gente, não cometa esse erro. Não utilize nunca essas cascas aqui diretamente nas plantas de vocês. Nem que sejam em outras plantas. Não utilize porque vai acontecer isso, viu? Vai atrair bichos pra essa casca de bananas ocorrer a decomposição. E ele vai comer tudo o que tiver vivo, tá? Então, gente, o potássio aqui, ele vai estar disponível pra planta em forma de K+. Tá? Então, por isso que eu utilizo o adubo líquido. Porque ele vai estar disponível mais rápido pra planta. E vai ser absorvido pelas raízes. Então, no desenvolvimento da zamiocuca, ao longo desse mais de ano e meio que eu tô utilizando, o adubo líquido da casca da banana, sempre é positivo o resultado, tá? Vem sempre novas brotações. E não dá bicho, tá? Tá tudo saudável aqui. Essa daqui também, ó. Tá saudável. Não dá bicho. A última adubação que eu tinha feito era ela. E deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês. Não sei se tá dando pra vocês verem. Tá vendo essa brotaçãozinha aqui, ó? Pois é. Lembra do replante que eu fiz pra vocês aqui no canal? Não tá nem com a semana. Que eu tava dizendo pra vocês que tá saindo novas brotações. Pois tá saindo essa e tem mais outra. Que a câmera aqui não dá pra pegar. A outra é essa minha aqui, gente. Tá vendo ela? A outra brotaçãozinha. Então, gente, esse adubo funciona assim. Lembrando que você tem que usar com cuidado, tá? Não adube muito, porque não pode trazer também resultados positivos pra vocês, tá? Eu só adubo mesmo quando tá feia a planta. Aqui, no caso, ela tá bonita. Não tá precisando. Porque eu adubei há 15 dias atrás. Então, eu vou deixar pra adubar no mês que vem. Uma vez por mês só. E esse aqui, o adubo líquido da casca do ovo. Eu só uso uma vez no mês, tá, gente? E eu uso principalmente quando a planta está pequena. Olha só. Então, gente, eu espero ter ajudado vocês, esclarecido estas dúvidas. Então, se você não for inscrito no canal, já sabe. Deixe seu like. Compartilhe com um amigo seu. Se inscreva em nosso canal. Lembrando, gente, que a aba seja membro do nosso canal. Está ativo. Fique à vontade para ajudar nosso canal. Compre um valeu demais aí pra ajudar nosso canal. Dá uma força pro nosso canal. Meu, muito obrigada a todos vocês que já se inscreveram. E até o próximo.